A nossa vida, sem dúvida alguma, é quase que uma obra de teatro, cheia de dramas, reviravoltas, surpresas. Mas alguns de nós costumam levar esse nível a uma outra esfera, buscando seus sonhos, se arriscando, se aventurando na busca de um caminho melhor ou uma vida melhor. Eu quero convidar vocês para assistir a série O Rastro do Coiote, que fala exatamente disso. Histórias reais, de pessoas verdadeiras, com um final às vezes não tão feliz assim, mas sem dúvida surpreendente. Vá até o canal Toledo e Advogados Associados e assista O Rastro do Coiote. Quem apresenta? Sou eu, com todo prazer. O Rastro do Coiote O Rastro do Coiote